Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Olá, muito boa tarde, estamos juntos, estamos chegando com o nosso pulseira de prata nessa sexta-feira. Sexto! Até que enfim, chegou o fim de semana, sexta-feira, o dia mais gostoso da semana, depois das 6 horas da tarde, quando todo mundo sai, vai descansar. Claro que para quem não trabalha no sabadão, né? Bão demais saber que você está no meio de nós a partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, entrando na sua casa para deixar você muito bem informado, muito bem informado. Você já sabe, prestação de serviço, informação com responsabilidade, você encontra aqui no nosso pulseira de prata, tá? As bruncas e as capivaras de toda semana, você curte aqui comigo, Rodrigo Lucas, tá? E o negócio é o seguinte, a partir de agora você pode participar com a gente, manda sua mensagem, nosso WhatsApp na tela para você participar conosco, manda seu selfie, porque a partir de agora já está liberado para você participar da promoção Pix Verde Amarelo, tá? Sorteio foi hoje, a gente já libera pós-sorteio para você participar. 992-3445-39, manda sua mensagem, manda sua selfie, que eu estou te esperando até o final do programa, tá bom? E você, que está em casa, meu amigo internauta, tá de boa? Está aí no computador, no notebook, né? Está aí no seu celular acompanhando a gente, as nossas redes sociais na tela para você participar, para você compartilhar e para você, claro, dar aquela ajudinha para a gente nas redes sociais também. Já já eu mando um abração para você que está conosco, tá? É isso, né? Estou feliz demais da conta. Hoje, sexta-feira, ontem nós tivemos a seleção brasileira, a seleção brasileira entrou em campo e, claro, que deu... São Paulo, tricolor paulista, passando para a final da Sul-Americana. Sobe o som! Ó! Ó! E aí, meus amigos, o São Paulinho deve estar feliz demais da conta, né? Ô, pai do seu neném, tamo junto, hein? Deve estar assistindo a gente agora. Não, o Nakamura ele ama, ele é santista de paixão, mas é um São Paulinho de carreira. Esse é demais! Rapaz, vou te contar uma coisa, hein? Que sofrimento nós passamos ontem, hein? Menino do céu! Nos pênaltis aí, rapaz, não faz com nós não, viu? O São Paulo é assim, né? A gente já sabe, o São Paulo é um sofrimento, mas vai! Aí, tamo junto e, ó, essa semana, esse fim de semana agora, tem São Paulo e Corinthians. Quem será que ganha, diretor? São Paulo ou Corinthians, hein? É, é, eu vou no meu São Paulo, mas clássico é clássico. A gente não pode dar bobeira porque o Corinthians é timaço também, tá bom? É isso aí, tamo junto! Homenagem a todos os São Paulinos que estão acompanhando a gente e, ó, os palmeirenses que choram, tá? Que choram. Gibinha, não fica triste não, Gibinha. Faz parte, faz parte, faz parte, tá? Chora um pouquinho, chorar é bom, tá? Ó, negócio é o seguinte, começamos o nosso Bucena de Prata desta sexta-feira, nesse comecinho de fim de semana, nessa alegria, nesse alto astral, porque eu amo entrar na sua casa e deixar você muito bem informado, muito bem informada. Como eu disse, né, prestação de serviço, informação, descontração, aqui na sua televisão. E atenção, hoje é 9 de setembro, estamos aí terminando, encerrando, né, a Semana da Pátria. Tivemos aí um feriadão no meio de semana pra coroar essa semana maravilhosa. E é isso, né, e é isso. Tamo junto. Nakamura, tá preparado? Tá preparado, bebê? 3, 2, 1, solta a buzina pra gente, Naka! Ô, potência! Ô, potência! Potência, é aquilo que eu falo pra você, né, é o programa mais bagunçado e organizado ao mesmo tempo, né? É bagunçado, mas é organizado ao mesmo tempo. Tamo junto! É o nosso pulseira que tá no ar, puxa a cadeira, aumente o volume da TV, porque nós chegamos e chegamos pra ficar com você, tá bom? Ó, atenção, atenção os destaques que você vai conferir no programa de hoje, hein? Olha só, a SIG, através da Polícia Civil, quer dizer, a Polícia Civil, através da SIG de Três da Goz, prendeu em flagrante um homem que furtou duas bicicletas da mesma mulher. Já, já, todos os detalhes. A polícia realizou a operação Batisela em Paranaíba. O motivo, já, já, você vai saber aqui no nosso pulseira de prata, tá bom? Todos os detalhes a partir de agora, como eu disse. Puxa a cadeira, aumente o volume da TV, cola no radinho, porque nós chegamos e chegamos pra deixar você bem informado com o nosso pulseira de prata, tá bom? E olha, na manhã de ontem, investigadores da SIG, da Sessão de Investigações Gerais de Três da Goz, prenderam em flagrante um homem suspeito da prática do crime de furto qualificado de uma bicicleta, pertencente a uma mulher que é trabalhadora, ela trabalha como balconista, tem 41 anos de idade. Isso foi na manhã de quinta-feira. Os agentes foram acionados por um funcionário de um supermercado, informando que estava ali segurando o indivíduo que tinha acabado de furtar uma bicicleta no estabelecimento. A equipe da SIG deslocou-se então imediatamente até o local, onde em contato com o segurança do supermercado, eles foram informados que na última terça-feira um homem havia furtado uma bicicleta no local. E que ontem, apenas dois dias depois, ao dar uma olhada ali nas câmeras de segurança do estacionamento, ele observou que o mesmo homem estava no local rompendo o cadeado de outra bicicleta e saindo pedalando em direção à rua. O segurança acabou correndo até ele, conseguiu segurá-lo e acionou os policiais. O suspeito, de 43 anos de idade, ele confirmou aos investigadores o furto das duas bicicletas, foi conduzido à sede da SIG ali. Em sua posse, além da bicicleta furtada, foi encontrado o alicate, que ele utilizou para romper o cabo do cadeado e a ferramenta também foi apreendida. Ao ser interrogado, ele acabou confessando que praticou o furto, tinha acabado de cometer, e confirmou que tinha furtado outra bicicleta no mesmo local, dois dias antes. Ele foi autuado em flagrante pela suspeita da prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, e se ele for condenado, ele vai receber uma pena de até oito anos de reclusão. Ele também vai ser investigado e indiciado pela prática do furto ocorrido anteriormente. E olha, presta atenção no que eu vou falar agora, para tudo que você está fazendo, presta atenção aqui. O que chamou a atenção das equipes da SIG foi que as duas bicicletas furtadas no supermercado pertenciam à mesma vítima, pertencia à mesma pessoa, ou seja, ele furtou uma bicicleta na terça-feira, ontem ele foi furtar outra bicicleta e era da mesma vítima, balconista, né? É, complicada a situação, complicado, né? A balconista disse aí para os policiais que a bicicleta furtada ontem era da sua filha, né? De quem ela tinha emprestado a bicicleta, ou seja, ela já tinha tido prejuízo de ter a bicicleta furtada na terça-feira, foi lá e emprestou a bicicleta da filha, esse mesmo indivíduo, esse mesmo, vamos colocar como suspeito, né? Tem que colocar como suspeito. O mesmo suspeito foi lá e furtou essa segunda bicicleta e as duas bicicletas eram da mesma pessoa. Complicada a situação, né? Complicada agora, tá lá atrás das grates, né? Tá comendo, tá vendo o sol nascer quadrado, né, Nakamura? Ô, Matheus, faz favor, enche a tela para mim para mostrar a bicicleta, por favor, mais na tela. Pessoal que tá em casa acompanhar aí, olha só a bicicleta aí na tela do pulseira para você, ó. Ó, essa bicicleta aí que você vai vendo, essa bicicleta que você vai vendo aí, foi que ele furtou, essa foi de ontem. A de terça-feira, ele já tinha quase desovado a bicicleta, a polícia foi atrás e conseguiu recapturar essas duas bicicletas e agora ele vai ter que arcar com a consequência, né? Quis dar uma de bolsão, né, vou roubar as bicicletas e aí, meu Deus, se deu mal, né, bebê? Se deu mal, deve estar assistindo a gente, deve estar assistindo o pulseiro de prata agora, né? Deixa eu dar um recadinho para você. Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Ei, meu Deus! E olha, na tarde de ontem, a polícia militar de Paranaíba foi acionada até o presídio para dar segurança aos agentes. Eles iriam realizar ali uma busca minuciosa em todas as celas ali, porque de acordo com informações, havia em uma dessas celas um aparelho celular. Aí foi dado o referido apoio ali, porém eles conseguiram visualizar ali e fiscalizar e nada de ilícito foi encontrado ali, né? Mas é isso que eu falo. Eu pergunto para você, meu senhor, para você, minha senhora que está acompanhando a gente agora, né? Como é que esses aparelhos celulares chegam dentro desses presídios? Diz para mim. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, porque esses golpes que estão acontecendo, inclusive hoje nós vamos falar de mais um golpe que aconteceu aqui em Três Lagoas, já, já. Esses golpes que estão acontecendo, geralmente são praticados por pessoas de dentro dos presídios. Com o celular, tem o celularzinho lá. Aí eu te pergunto, como é que esses celulares chegam até esses presos? Não tem uma revista que é feita antes? Você não passa por uma revista? Eu me recordo que eu fui lá fazer uma matéria com o Max, cinegrafista Max aqui, nosso, né? A gente passou por uma revista lá, tivemos que ficar dentro de um... É tipo um negócio de um raio-x lá, você entra lá dentro, o cara vê até... Enfim, né? Mas é muito bacana, isso ajuda os policiais se tiver algo de ilícito, eles já vêm ali. Agora, nesses presídios, tem esse tipo de equipamento, esse equipamento de raio-x e tudo mais, e eles conseguem ainda entrar com esses celulares dentro dos presídios? Complicado, porque vira e mexe a gente traz informação aqui, olha, a polícia prendeu tantos celulares dentro dos presídios, a gente vê isso a nível nacional, não só em Três Lagoas, mas a nível nacional. A polícia prendeu tantos celulares dentro lá. Como é que chega esses celulares? Aí fica a pergunta no ar, né? Eu tenho essa dúvida, acho que você que está em casa também tem essa dúvida, né? Será que estão deixando a desejar nas revistas dentro dos presídios? Ou antes de chegarem os familiares nos presídios? É isso que eu pergunto, é isso que eu questiono. Porque realmente está complicada a situação, hein? Vira e mexe os golpes que nós estamos falando aqui no Pulseira de Prata, e não são poucos, são muitos golpes, são praticados por presidiários que estão já reclusos. E aí? Como é que chegam esses equipamentos até eles? Tem que se apurar, a polícia tem que fazer um levantamento e tem que chegar. E lá em Paranaíba foi feita então essa denúncia de que teriam aparelho celular dentro do presídio, eles fizeram essa revista, aliás, parabéns aos policiais que foram lá dar apoio, né? Parabéns mesmo, é isso aí, tem que revistar mesmo, tem que chegar a fundo, né? E tem que tirar esses celulares de dentro dos presídios. Parabéns à ação da polícia. Vamos dar um pouquinho de assunto, gente, ó, qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Qual que é, Nakamura? Claro que é o grupo RCN de comunicação. Ó, presta atenção aqui, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. Você que tá aí acompanhando, gente? É, é você mesmo, é você, cara, tô falando com você. Você já participou da promoção Pix Verde e Amarelo? Não participou ainda? Então você vai fazer o seguinte, presta atenção no recado que eu vou dar pra você, tá? Você vai mandar a sua selfie agora pro nosso WhatsApp, vai aparecer na tela aqui. Nosso WhatsApp na tela, manda a sua mensagem 992-3445-39. Você vai mandar a sua selfie, vai na frente da TV, vai lá, tira a sua selfinha, pá, tirou a selfie, manda pra gente, você vai receber um formulário, vai preencher esse formulário e a senha do pulseiro de prata qual que é, Nakamura? Enche a tela pra mim aqui da senha do pulseiro de prata, é Sol Imóveis, tá? A nossa senha é essa. Você vai preencher com essa senha e você já está concorrendo aqui então na próxima sexta-feira. Gostou? É, meu querido? É só o grupo RCN de comunicação que traz isso pra você. Então, ó, presta atenção no que eu vou falar, presta atenção. São R$500,00 pros nossos telespectadores, R$200,00 pros vendedores e os atendentes aí das empresas parceiras, né? E lógico, 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 que são R$1.200,00 na promoção inteira, tá? Você vai levar a quinhentão. Você leva a quinhentão, a empresa parceira leva R$500,00, os ouvintes aí, espectadores, telespectadores, levam duzentão, tá bom? Então, ó, participa, participa, vale a pena, tá? Vale a pena. Então, ó, manda sua selfie, 992-34-4539, participa pra gente. Vou falar de novo, vou falar de novo. São R$500,00 pra você que compra nas empresas parceiras, R$500,00 pros nossos ouvintes e telespectadores e R$200,00 pros vendedores e atendentes das empresas parceiras. Então ganha todo mundo, ganha todo mundo. Manda sua mensagem, 992-34-4539. Vamos pra selfie? De milhões? Vamos lá? Ó, deixa eu fechar aqui. Pera lá. Vamos lá? 3, 2, 1, foi Nakamura! Fechou? Então manda agora sua selfie, 992-34-4539 e participa com a gente. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Vou falar que nem o Fernando fala, tá? É mais um golaço do Grupo RCN de Comunicação. Mais um golaço! É, rapaz. O Fernando, ele se empolgou pra fazer esse comercial aí. E, Fernandão, um abraço pra você, meu querido, meu conterrâneo lá de Paranavaí. Tamo junto, viu? Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, após denúncia, um homem foi preso por tráfico de drogas em ação policial. O Jean Martins tem todos os detalhes. Alô, Jean Martins, o carequinha da TVC. Enche a tela, vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o processo de prata. De acordo com a ocorrência, após denúncias anônimas, há algum tempo a equipe de Força Tática da Polícia Militar vem monitorando a frequência de usuários de drogas que frequentam a residência do autor, um homem de 46 anos em busca de contratos. Em uma ação conjunta da APM com a Polícia Civil, que também tinha o conhecimento dos fatos, os policiais obtiveram informação através dos investigadores da primeira delegacia e, na data de ontem, um homem de 46 anos iria realizar a venda de crack a uma mulher na Avenida Engenheiro Marcelo Miranda, um estabelecimento comercial nessa referida avenida. Por volta das 19h20, ao chegarem próximo do endereço citado, os agentes visualizaram o casal denunciado conversando, a mulher em pé na calçada e o homem montado numa motocicleta, uma roda CG-160 de cor vermelha. Ao ser dada a voz de abordagem para o autor, desobedecendo a ordem policial, de imediato o mesmo empreendeu fuga, onde um dos policiais abordou ali a mulher denunciada, com uma usuária realizando os procedimentos de prazo e a outra equipe iniciou ali um acompanhamento tático pela Avenida Engenheiro Marcelo Miranda, onde foi percebido pelo policial o momento em que o condutor da motocicleta veio a jogar algo ao solo, quase causando, inclusive, um acidente entre os usuários da via, todos que ali utilizavam a da via. Conseguindo, então, assim, realizar a abordagem, foi realizada a busca pessoal, onde não foi encontrado nada de listo em sua posse. Ao ser questionado o porquê de sua fuga e o que havia jogado fora, o mesmo demonstrou um certo nervosismo exagerado, não sabendo explicar o porquê de suas ações e olhando constantemente por onde teria empreendido a fuga pela via ali. Foi, então, iniciada uma busca minuciosa pelo trajeto percorrido, onde foi encontrado nove porções de crack, totalizando em quase duas gramas da droga. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor, o homem de 46 anos e o mesmo encaminhado à delegacia de polícia civil, juntamente com a motocicleta, para as devidas providências. Durante a elaboração da ocorrência na delegacia, o autor, que se demonstrava cooperativo, de forma repentina, tentou fugir da unidade policial, sendo alcançado, já tentando escalar o muro, o qual foi imobilizado e algemado, e seguindo aí, levado até a cela. Peter Parker, né? Bandido Peter Parker, bandido Spider-Man. Tentou fugir, escalar o muro, mas não deu certo, não. A polícia foi atrás e conseguiu prender. É que ele tá um negócio, né? Faz uma vez, faz duas vezes, cara, uma hora você cai. Não tem o crime perfeito, não existe crime perfeito, não existe. Você que tá no crime aí, se o pessoal de bem assiste a gente, se as pessoas de bem assistem a gente, o criminoso, o bandido, o traficante, também assiste a gente. Também assiste a gente. Então vai um recado pra você aí. Cara, sai dessa vida. Sai dessa vida. Essa vida não leva a nada. Você pode cometer um crime hoje, você pode cometer um tráfico amanhã, você acha, você acha que você vai sair impune sempre, mas não vai, a polícia vai te pegar uma hora e vai ser ruim pra você. Vai ser ruim, vai dar ruim, né? Então sai dessa vida, essa vida malvada, né? Essa vida miserável, que é a vida do tráfico de drogas. Parabéns aos policiais ali da cidade de Paranaíba, realizando um ótimo trabalho aqui na região. Aliás, parabéns à polícia militar em toda a nossa região. Segundo batalhão de polícia militar aqui de Três Lagoas, também realizando um trabalho muito bacana aqui. Parabéns a vocês. Ô, diretor, vamos pra três aqui, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já já com mais informações, do setor policial pra você, aqui de Três Lagoas, pra você de toda a nossa região. Manda sua selfie pra gente, por favor. Compartilha a nossa live. Aproveita e deixa o seu nome pra promoção do Pix Verde Amarelo, meu querido. É quinhentão na mão, fim de semana que vem. Eu quero presentear você. Espero que seja um ouvinte e também um telespectador aqui do Pulseira de Prata a ganhar o quinhentão. Tá bom? Tamo junto. Forte abraço. A gente volta daqui a pouquinho. Pulseira de Prata Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Pulseira de Prata. Já estamos de volta com o nosso Pulseira de Prata aqui pela TVC Canal 13.1. Agradecendo sempre a sua participação. Ô, Matheus, vamos botar o pessoal que está participando com a gente na tela do Pulseira agora? Vamos lá, então, o pessoal que está participando com a gente. Olha aqui, ó. Está aqui no cantinho participando. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Vai lá, pode passar. Estamos juntos. Essa é a Kathleen. Está fazendo o biquinho aqui, ó. Fez um biquinho aqui. O Rodrigo está apontando. Cuidado, hein? Vai para a escola, hein, Kathleen? Então, senhor, vai para a escola, Kathleen. Estamos juntos, Kathleen. Um beijo para você. Vai lá, roda lá. Sabe o que eu não estou entendendo, ô, diretor? Eu não estou entendendo por que eu estou saindo com o biquinho nas fotos. Não, cara, mas eu não faço esse biquinho, cara. É que eles estão pegando eu na hora que eu estou falando. Aí, ó esse biquinho aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Brincadeira, viu? Eu vou te contar. Macamura, só volta aqui. Ó, o pessoal participando para a gente. O Riba Marleite. Boa tarde, amigo Rodrigo. no trabalho ligado nas notícias do Pulseiro de Prata. Tamo junto, Riba. Ó, forte abraço para você. Obrigado, viu? Também participando com a gente. Ó, ó o que eu estou falando aqui. Ó o biquinho aqui, ó. Dá para ver? Ó, ó. Ô, meu querido. Eita. Tem mais fotos? Tem mais? Tem mais? Tá aí, ó, pessoal, na live acompanhando a gente também, tá? Obrigado pelo carinho. Boa tarde. Eu, Elaine, do Nova Americana, ligadinho em você, Rodrigo Lucas. Um beijo, pessoal do Nova Americana, que estão aí participando com a gente, sempre ligados aqui no nosso Pulseiro de Prata. E aqui é assim, você vai mandando a sua selfie, vai mandando a sua mensagem, manda a sua foto e a gente vai registrando. Pode mandar, pode mandar. Estou com o celular aqui, né? Já vou registrar e você vai sair no final do programa aqui no nosso Pulseiro de Prata. Beleza? Vamos seguindo. Olha, um homem foi até a DEPAC na noite de ontem para registrar o boletim de ocorrência por estelionato. Ei, estelionato, hein? Rapaz, eu vou te contar, hein? O que tem acontecido de estelionato, o que tem de vítima aqui em Três Lagos, eu não vou te contar. Agora, por falta de aviso, não foi, né? Por falta de aviso, não é. Segundo a vítima, ele teria recebido uma mensagem via WhatsApp. Recebeu WhatsApp, abriu WhatsApp, era o filho dele, o filho, entre aspas, né? O estelionatário estava se passando pelo seu filho. E aí, papo vai, papo vem, o estelionatário falou assim, ô pai, eu estou precisando de um dinheirinho, é sempre a mesma lorota, hein, no produção. É sempre a mesma, é assim, ô Vi, eu estou precisando de um dinheirinho, né? Ô pai, eu estou precisando de um dinheirinho, ô tio, eu estou precisando de um dinheirinho. É sempre isso. Nesse caso, o estelionatário pediu 800 reais. O pai, pensando se tratar do seu filho, foi lá, transferiu esse dinheiro, transferiu esses 800 reais. Só que o que ele não imaginava, é que ele estava caindo em um golpe, ele estava transferindo esse dinheiro para a conta do estelionatário. E aí, quando ele entrou em contato com o filho, acabou constatando que, na verdade, ele tinha caído em um golpe. É o golpe do falso filho. Gente, pelo amor de Deus, a gente fala aquilo para o Cira. Eu volto a falar para você que está em casa. Por favor, por favor, vamos ficar ligeiro. Não vamos cair nesse golpe, é um golpe antigo, que está voltando a acontecer em 3 da Goa. O cara entra em contato com você com um número diferente. Primeiro, desconfia. Primeiro, o número é um número diferente. Já começa por aí. Segundo, o cara se passa por um familiar. Sabe o que você faz? Vou falar de novo. Faz uma chamada por vídeo. Ah, tá filho, deixa eu te ver. Liga. O WhatsApp, se você não sabe, dá para você fazer chamada de vídeo. Então faz uma chamada de vídeo. E aí, filho, se ele não aceitar, desconfia, que já tem algo. Tem algo errado. Ou liga para a pessoa. Ó, estou ligando aqui. Certifique-se que realmente aquela pessoa é seu filho, é sua filha, é seu parente. Porque eles estão utilizando isso. A ingenuidade das pessoas. Às vezes as pessoas têm um coração bom e vai ajudar. Lógico que se o filho pedir um dinheiro para o pai e para a mãe, se o pai tiver, o pai vai dar. O pai vai ajudar. A mãe vai ajudar. A mãe vai ajudar. E aí, nessa ânsia de fazer o bem, de ajudar, você acaba caindo no golpe. Então vamos tomar cuidado, gente. Vamos ficar ligados. Porque esses indivíduos... E não é só esse golpe não, viu? Não tem só esse golpe sendo aplicado aqui em Três Lagoas, não. Vários outros golpes também estão sendo aplicados aqui. É golpe para o lado de merda. É golpe do cartão clonado. É golpe do falso boleto. É golpe do falso filho. Rapaz, é um monte de golpe. É um monte de golpe. E as pessoas ainda estão caindo por mais que a gente avise. Vamos ficar ligados. Se não você pode ser a próxima vítima, pode perder. Nesse caso foi R$ 800,00. Mas nós já trouxemos casos aqui no Pulseira de Prato em que a pessoa perdeu mais de R$ 24 mil. só nesses golpes. Vamos ficar ligados, né? Vamos tomar cuidado. Vamos mudar de assunto. Eu quero falar com você. Atenção que está em casa, me acompanhando nesse momento. Alô, dona de casa. Alô, meu amigo trabalhador. Minha amiga trabalhadora. Você que está aí, não sorri mais. Está com autoestima lá embaixo. Eu tenho uma dica especial para você aqui, ó. O Oral Unic Implantes aqui em Três Lagoas. Roda o BT. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Oral Unic aqui em Três Lagoas. Alô, doutor Luiz Guilherme e toda essa equipe maravilhosa atendendo você de Três Lagoas e toda a nossa região, tá? Precisou de tratamento odontológico aqui em Três Lagoas. É aqui, ó. Oral Unic. A gente já, a sua avaliação, tá aqui o telefone pra você. 999-940-909 e o 3522-0909. Avenida Advogado Rosário Congro, ali no residencial Quinta da Lagoa, tá? Aliás, um abraço, pessoal da Quinta da Lagoa acompanhando a gente. Passa por lá. Perde essa oportunidade não, tá? A Polícia Militar foi acionada na madrugada de hoje até o supermercado da cidade. onde, segundo a empresa de monitoramento, um homem utilizando uma barra de ferro havia quebrado o cadeado utilizando essa barra de ferro e uma chave de fenda. Ele entrou no comércio. Você sabe que ele furtou, não? Furtou quatro latas de moeda que estavam no local. É. Foi diretinho nas latas de moeda. O autor do furto foi detido pelos agentes de segurança ali do local que monitoravam toda essa ação. Ou seja, o local era monitorado por câmeras. Os agentes já estavam monitorando ele. Quando ele furtou os agentes foram lá e conseguiram segurar ele. Conseguiram prender ele ali no local até a chegada da polícia. Agora, o que tá meio esquisito nessa história é que ele foi direitinho onde estavam lá os cofrinhos. Foi direitinho. Chegou e já pegou um, pegou dois, pegou três, pegou quatro cofrinhos. Aí, aquilo que a gente fala na gíria policial, como que esse cara sabia e foi direto nesses cofrinhos? A polícia tá investigando agora, né? Através das imagens de câmeras de segurança também, né? Pra tentar ver se ele tinha um compasso, se ele estava com mais alguma pessoa, se a pessoa fugiu do local, né? A polícia vai investigar agora. Agora, o fato é, o cara entra no estabelecimento pra furtar e já vai direitinho no que ele quer, isso aí é fita dada, meu querido. Ou esse cara aí já tava monitorando esse estabelecimento comercial, esse supermercado, há muito tempo. Há muito tempo. E a polícia foi lá e conseguiu prender esse indivíduo aí. Tá vendo o sol nascer quadrado na camura? A sirene cantou pra ele, meu querido. É! A sirene cantou e agora ele tá lá, atrás das grades, tá assistindo pulseira de prata nesse momento, né, queridão? Tá tomando um chazinho de canequinha. É! Compensou? Não compensou, né? Não compensou. agora tá atrás das grades, tá em cana. Complicada a situação, né? Eita, nós! Que coisa, não? Que coisa! Ó, vamos nessa! Tamo junto! Hoje é sexta-feira, hoje é dia de tomar aquela cajibrilinha sempre, sempre, com muita responsabilidade. Se beber, não dirija. Se for beber uma Coca-Cola, chama o Rodrigo Lucas, que nós vamos beber uma Coca-Cola junto, né? Tamo junto sempre, ó! Um beijo no seu coração, a gente se fala, então, na segunda-feira com mais um Pulseira de Prata aqui pela TVC, canal 13.1. É isso, meu amigo Edinho! Tamo junto, Edinho! Famoso Pulseirinha! Pedido! Tamo junto! Valeu, valeu! Forte abraço, curta o seu fim de semana, a gente se fala, a gente se vê. Ô, minha sexta-feira, vem em mim! Tamo junto! Tchau! Apoio Oral Unique. Por você, sempre o melhor!